Fala galera, beleza? Se você ainda não se inscreveu neste canal, dê aquela força pra nós aí, beleza? Vamos ao resumo do capítulo deste sábado em Travessia, a sua novela das nove. Kiara diz a Ari que ele terá que enfrentá-la. Ari assegura a Kiara que ele não é o autor do atentado contra a guerra. Guida diz a Silene que ela e Guerra se casaram. Laís acha estranha a reação de Moretti e pergunta se ele está sendo seguido. Montez consegue pegar uma parte da informação sobre a localização do mapa do tesouro que estava escondido em um dos tetos da casa de Elô. Cidália pede a Leonor que preste bastante atenção em Gil. Talita se surpreende ao ver que a Ari retirou suas coisas da sala que ocupava. Dante comunica a Núbia que a Ari roubou as ações de Guerra. Guerra diz a Brisa que o exame de DNA vai ficar pronto. Não esqueça de deixar o like, beleza? Tchau galera! Tchau galera!